Desde que o governo de Mato Grosso assumiu o controle acionário da nova Rota do Oeste, obras e investimentos na BR-163 não param. No Palácio Paiaguas, em Cuiabá, o governador Mauro Mendes assinou a ordem de serviço para o início do processo de licitação do segundo trecho da duplicação de 80 quilômetros da BR-163 entre Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, investimento previsto de R$ 650 milhões. Faz parte do nosso programa de investimentos que nós assumimos junto com a NTT, num TAC que assinamos com o TCU, com a NTT. Estamos antecipando já alguns desses cronogramas para que a gente possa cumprir um grande objetivo que é duplicar os 455 quilômetros que faltam para concluir esse programa de mais de 860 quilômetros que nós temos ali na rodovia. Nós devemos fazer a contratação, a mobilização dessa nova empresa, dos equipamentos e a partir de abril, maio do ano que vem, nós devemos já ter obra na rodovia. Além da duplicação, o novo pacote de obras também inclui a construção de seis viadutos, uma ponte dupla e a recuperação asfáltica de 8 quilômetros neste trecho. Quanto mais a gente conseguir antecipar, fazer, colocar uma rodovia mais segura, confortável, nós vamos ter mais vidas preservadas e mais segurança também para os usuários. Então esse é o nosso desafio. E os trabalhos de duplicação do primeiro trecho da BR-163, de 86 quilômetros entre Diamantino e Nova Mutum, estão em ritmo acelerado. Quem trafega pela rodovia a partir do quilômetro 507 pode ver um verdadeiro canteiro de obras. São homens e máquinas que não param. As obras já avançaram 23 quilômetros. E hoje as pessoas passam e veem as obras acontecendo e isso mostra que a política séria é uma política quando os políticos realmente trabalham com seriedade, com transparência, o resultado chega para a população.